Hora de falar do jogo de ontem do Corinthians. É, o Corinthians esteve em campo e o timão de time misto enfrentou o Grêmio Osasco na inauguração do Complexo Esportivo Cidade de Deus. O amistoso foi pegado, mas em clima de descontração, já que do lado vermelho estavam vários conhecidos dos corintianos. Dá uma olhada. O time misto do Corinthians é a grande atração da noite que marca a reinauguração do estádio do Grêmio Osasco na Cidade de Deus. Arquibancadas lotadas e cerimonial completo no gramado, que agora é sintético. O panda executando o hino nacional e as cheerleaders mostrando que conhecem a letra. Gigante, bem, a própria natureza. Padre abençoando a praça esportiva, irmãos. E o anfitrião, que de padre não tem nada, pagando de autoridade. Vampeta agora frequenta a área VIP, a tribuna de honra. Deixou de ser jogador, técnico e passou a ser dirigente, cartola. E tá ficando mal acostumado. Olha lá ele, tomando um drinquezinho, dançando. É só alegria. Os jogadores do Osasco, time da terceira divisão do futebol paulista, também querem subir na vida, mas não perdem a chance de provocar o chefe. Eu quero saber uma coisa de vocês, o Vampeta paga o bicho em dia? Ou ele finge que paga? Ele finge que paga. Finge que paga. O poderoso timão também apresenta atletas anônimos. A ansiedade foi muito grande, né? Venho trabalhando faz 10 anos já na base do Corinthians. E eu acho que foi pra isso. Acho que o meu primeiro objetivo foi alcançado, de ganhar uma oportunidade num jogo amistoso, que seja pelo menos. Alguns figurões estão presentes. William, Paulo André, Danilo e Jorge Henrique, que quase se machuca pra valer. Cuidado aí, Jorge. O jogo tava um pouquinho duro. Não tem nada de amistoso. Acho que ninguém quer perder. Então o homem acabou já tirando com jogadoria pra... O jogo do Ponto Clássico aí. O amistoso é pegado, brigado, duro. E tem uma coisa curiosa. A torcida convidada torce pros dois times. Vermelho na torcida do Corinthians é um pouco estranho, hein? É, mas o vermelho aqui é do Internacional de Porto Alegre. Clima amistoso é assim, permite até uma brincadeirinha extra do repórter. Tá de olho em algum jogador do Corinthians pra trazer aqui pra usar? Isso é pai do Vampeta aí. Vampeta que é o manager hoje aí. O olheiro do Osasco, chamado Vampeta, diz que quer contratar você. Olha, vamos conversar, falar com ele, pra ver o que ele vai oferecer de bom aí. Será que você tá de olho em alguns jogadores do Corinthians aí pra trazer pro Osasco? William, Danilo. Liedson, Imperador. Jogo que não vale três pontos, mas que vale muito pros meninos do Osasco aparecerem, pro veterano dizer que continua na luta. Você jogou no Corinthians de que época? Joguei de 94 a 2003. Era complicado conseguir uma vaguinha de titular. Era difícil, né? Peguei o finalzinho da carreira do Ronaldo, peguei uma fase do Dida. Mas eu costumo dizer que eu sou privilegiado, porque eu trabalhei numa grande equipe. Pra mim, o maior time da história do Corinthians, 98, 99, 2000, fiz parte desse grupo. Aprendi muito com jogadores vitoriosos, consagrados, né? Pro Taubaté provar que é competitivo. Ou pro Douglas mostrar que sabe fazer gols. É jogo pra todo mundo sair ganhando, independentemente do resultado. Essa pressão o Tite empurra para o próximo domingo. Será que o Vampeta te trouxe aqui pra casa dele pra tentar te derrubar? O Vampeta vai ter que comer a massa como eu comi antes de iniciar e chegar lá em cima.